A Fiedade 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 Bate bem que é bom Oh piedade Bate com a mão Bate com vontade Bate bem que é bom Trabalhadora é uma profissional A piedade de bater-te à cansadinha Tu bates tanto que te podes fazer mal E ela diz Bate na coisa que é minha Oh piedade Bate com a mão Bate com vontade Bate bem que é bom Oh piedade Bate com a mão Bate com vontade Bate bem que é bom Oh piedade Bate com a mão Bate com vontade Bate bem que é bom Oh piedade Bate com a mão Bate com vontade Bate bem que é bom Oh piedade Bate com a mão Bate com vontade Bate bem que é bom Bate com vontade Bate bem que é bom Bate com a mão Bate com vontade Bate bem que é bom Bate com vontade Bate bem que é bom Bate com vontade Bate com vontade Bate com vontade